O detalhe é certo, os diferentes não podem ficar perto dos iguais, porque simplesmente eles são diferentes. 4G vendo na minha tretinha, e eu tacando com o raiva na tcharequinha, e os vizinhos escutando a melodia, que nós dois tamo em fazer. É bola bunda na vinha, na minha pica, que eu vou tacando firme na tcharequinha, ai que delícia de te acapetadinha, pois é mais pra frente, é a foda com essa mina. É bola bunda na vinha, na minha pica, que eu vou tacando firme na tcharequinha, ai que delícia de te acapetadinha, pois é mais pra frente, é a foda com essa mina. É bola bunda na vinha, na minha pica, que eu vou tacando firme na tcharequinha, ai que delícia de te acapetadinha, pois é mais pra frente, é a foda com essa mina. Foi naquele dia Você voltando do baile me viu na esquina Eu querendo aventura do Chapadinha Duas palavras entrei na mente da novinha Olha o que ela tá fazendo, sabe a novinha Ela tá de 4 gemendo na minha tretinha E eu tacando com raiva na xarequinha E os vizinhos escutando a melodia Que nós dois tamo fazendo É bola, bunda, na vinha, na minha pica Que eu vou tacando firme na xarequinha Ai que delícia de ser capetadinha Mudar mais pra frente é a foda com essa mina É bola, bunda, na vinha, na minha pica Que eu vou tacando firme na xarequinha Ai que delícia de ser capetadinha Mudar mais pra frente é a foda com essa mina É bola, bunda, na minha pica Que eu vou tacando firme na xarequinha